Tanta coisa a gente vive apenas por viver Tanta coisa acontece sem nosso querer E o coração sem ter noção Vai sofrendo e aprendendo querendo entender Eu andava tão sozinho mas você chegou Eu não tinha um caminho mas você mostrou Meu coração, minha razão O que era tão vazio hoje é amor E o meu destino é você O meu sonho é você Minha emoção, minha alegria A minha eterna poesia Meu universo é você Minha vida é você Felicidade que é difícil de entender O meu destino é você Eu andava tão sozinho mas você chegou Eu não tinha um caminho mas você mostrou Meu coração, minha razão O que era tão vazio hoje é amor E o meu destino é você O meu sonho é você Minha emoção, minha alegria A minha eterna poesia A minha eterna poesia Meu universo é você Minha vida é você Felicidade que é difícil de entender O meu destino é você O meu destino é você, o meu sonho é você Minha emoção, minha alegria, a minha eterna poesia Meu universo é você, minha vida é você Felicidade que é difícil de entender O meu destino é você Felicidade que é difícil de entender